Ligada a Abrafrutas, a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e seus derivados, foi criada em 2013, no interior paulista, para aumentar a representatividade da cadeia citrícola nacional, a ABCM, a Associação Brasileira de Citrus de Mesa, atualmente sob a presidência de Antônio Carlos Simonetti, a quarta geração de uma família de citricultores, com fazenda no município de Aguaí, no interior de São Paulo. A ABCM foi criada para a gente ter uma frente, para ser brigada destinada ao fruto de mesa e novas leis que vêm, para a gente ter um grupo técnico formado para discutir e avaliar a melhor situação do que pode ser feito em conjunto. Então, tudo em conjunto, hoje a gente consegue buscar os objetivos e melhorias para a citricultura no estado de São Paulo. É uma associação pequena, sem fins lucrativos, que depende muito de recursos para crescer, pensar em uma citricultura do presente e do futuro. Então, a vida começou com muda de laranja e hoje, em Nimeira, onde foi criado o meu vô com os irmãos dele, hoje se tornou um bairro em Nimeira que tem o nome levado ao nome do meu vô, que chama Antônio Simonetti. Nós estamos em Quinhaguaí desde 1984. Em 2014, nós decidimos abrir o leque para outras regiões. E aí, no caso, a gente foi no sul de Minas Gerais buscar clima e temperatura apenas. Então, hoje nós estamos investindo hoje na região de Minduri. Nós estamos praticamente com 600 mil plantas lá em planta plantada e está tendo as primeiras plantinhas que foram feitas. Estamos buscando uma produção de 80 a 100 toneladas por hectare. Um dos assuntos abordados por Tony Simonetti, presidente da ABCM, para que o citricultor tenha mais produtividade nas suas lavouras, é a chegada das novas tecnologias, como os tratores. Então, hoje nós estamos falando da citricultura moderna, que gera um conforto para a pessoa que trabalha com a máquina. A pessoa te dá mais rentabilidade. Então, hoje a gente estamos com 3 ELS Plus 90 cabinado e 1 ELS Plus fruteiro. A gente que já trabalhou com máquina e montou no passado, a gente sabe o que é ter um conforto dentro do trator. Novas oportunidades que o citricultor Lino Bosqueiro, de Limeira, no interior paulista, encontrou com a comercialização da sua produção de laranjas in natura para o mercado varejista ou na forma de suco integral, com marca própria, atendendo hoje 70 pontos de venda, com uma produção diária de 1.500 litros de suco de laranja, direto dos seus pomares da Fazenda Santa Helena. E ultimamente a gente observou que com a mudança de hábito, com cada vez mais o pessoal trabalhando fora de casa, se alimentando fora de casa, tendo menos tempo, uma correria maior, a necessidade de ter um suco, um suco pronto, que é só tirar a tampa e o suco tá apto a ser tomado, né? A ELS tem uma gama de tratores específicas para cada trabalho e ela se enquadra muito bem nessa agricultura, tanto o 60, quanto o Plus 80, quanto o Plus 100. Eu tenho os 3 tratores e posso colar muito bem. Estamos trabalhando com alimento e a laranja deve ser considerada, assim como o suco, um alimento. Um alimento que traz benefícios e traz mais saúde para quem consome.